Se você comprou um novo chip, está com um novo número e quer transferir as suas conversas do WhatsApp do seu atual número para o seu novo número, esse vídeo aqui vai te ajudar. Sem você precisar perder nenhuma conversa, nem participação em nenhum grupo. Todo o seu histórico do WhatsApp que está no seu atual número, no seu número antigo, passará para um número novo. Saiba que você precisa estar com o seu chip novo cadastrado na Operadora. Eu tenho um vídeo ensinando como cadastrar na Claro, na Tim e na Vivo. Link para eles aqui na descrição. Caso você também precise, eu já fiz um vídeo ensinando como transferir o seu WhatsApp de um celular antigo para um celular novo, mas nesse caso seria utilizando o mesmo número. Vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição. Então vamos lá. Abra o seu aplicativo do WhatsApp. Dentro do seu WhatsApp, você vai clicar aqui nos três pontinhos e vai vir aqui embaixo em Configurações. Logo em seguida, você vai vir aqui na primeira opção chamada Conta. Em seguida, você vai vir a opção chamada aqui, Mudar Número. Antes de prosseguir, verifique se seu novo número pode receber SMS ou Ligações. O WhatsApp vai confirmar esse número te enviando um código por SMS. Então esse chip tem que estar cadastrado já para que você receba esse código. Se o seu celular tem a opção para colocar dois chips, deixa os dois chips inseridos aqui nele. Se não tem, coloque esse chip novo em um outro celular diferente para que você receba esse código e confirme esse código aqui na configuração. E aqui também fala, se você tem um novo celular e um novo número, primeiro você vai trocar de número aqui dentro do WhatsApp para depois migrar as conversas do seu WhatsApp para o celular novo. Clica aqui embaixo em Avançar e olha só, agora aqui em cima você vai informar o seu número de telefone antigo e aqui embaixo você vai informar o seu número de telefone novo. Depois de você informar esses números, você vai clicar aqui embaixo em Avançar e você vai receber um SMS nesses dois números para que você confirme esses códigos e o WhatsApp faça mudança. Logo em seguida, o WhatsApp vai te perguntar se você deseja notificar os seus contatos sobre a sua mudança de número e aí você pode optar por sim ou por não. Se você gostou, se eu te ajudei, deixa um like, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal para acompanhar mais dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia, assim como esse vídeo também te ajudou. Até a próxima e valeu!